Salve, salve minha gente querida, sou o Demi Carvalho, prazer enorme estar na sua casa Uma realização do governo do estado através da Fundação Cultural do Pará E agora vamos muito de brega de nossa música paraense Isso é Demi Carvalho, menino! Deixa eu lembrar de você como é sem lembrar Tirando tua roupa, dizendo sempre vou te amar Os nossos momentos que já terminou Pensei que era amor, mas apenas a gente Vamos se apaixonar, sim, vem! Nós dois olhamos pra uma caricia Mas não me saque Paixão de verão não é amor Foi bom demais, agora acabou Fiquei sem você Paixão de verão não é amor Foi bom demais, agora Fiquei sem você Se a Demi Carvalho, menino! Paixão de verão não é amor Foi bom demais, foi bom demais, agora Fiquei sem você Fiquei sem você Paixão de verão não é amor Foi bom demais, agora acabou Fiquei sem você É pra ser apaixonada É pra ser apaixonada Demi Carvalho, menino! É pra ser apaixonada Vem, vem, vem! Realização, governo do estado Atravailha por nação cultural do par Se a Demi Carvalho é o livro da sua casa, vem! Eu sei que o nosso lance acabou O meu coração custa aceitar Preciso de você pra bater Acho que ele pode parar Sem querer eu te procurei Sem saber o certo, tudo chega Você diz que não, eu sei que quer Recomeçar Toda a nossa história eu te entreguei Dei a chave do meu coração Te amo, te amo, te chamo Mas você finge não ouvir Te quero, eu espero Você voltar pra mim Te amo, te chamo Mas você finge não ouvir Te quero, eu espero Você voltar pra mim Te amo, te chamo Te amo, te chamo Mas você finge não ouvir Te quero, eu espero Você voltar pra mim Você voltar pra mim Você voltar pra mim Naquele dia que me viu partindo Eu prometi para você Eu voltaria Eu fui buscar meus sonhos Não garimbo Já tinha decidido Eu fiquei rico E pra te convencer Resolvi Resolvi trazer Todas as riquezas Eu me coloquei E coloquei você Pra te convencer Eu me coloquei 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 Eu怎麼樣 Eu te amo Deitar com você toda noite Eu preciso te encontrar Eu sofro sem você por perto Sei que você vai voltar Eu sofro razão da minha vida E fomos feitos um pro outro Hoje eu vou me declarar Te amo, Deus te fez pra mim Eu quero acordar E ter você comigo Eu quero deitar Com você toda noite Eu preciso te encontrar Eu sofro sem você Sei que você vai voltar Eu sofro Hoje eu vou me declarar Razão da minha vida Que fomos feitos um pro outro Se apaixona, se apaixona e vem Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua E amanhã, quem sabe, amor E amanhã, quem sabe, amor Ninguém sabe, amor Ninguém sabe, amor E amanhã, quem sabe, amor Ninguém sabe, amor Pra esse amor Que é tão grande que não cabe no meu peito Eu quero você hoje Quero você hoje Que se anda amanhã E quero amor Me entregar pra esse apaixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande que não cabe no meu peito Eu quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Vem se apaixonar, menino! Demi Carvalho! Aonde vais, meu amor? Calma, precisamos conversar, minha vida Deixa eu te explicar Não seja boba Não há quem voa Esse amor que é todo o céu é verdadeiro Quero te mostrar Não dê ouvido pro que os outros falam E queres me separar O nosso amor é bem maior que qualquer coisa E venha nos prejudicar Eu já te falei És meu céu És meu vinho No ar É como as estrelas Brilhando O universo Do amor Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Meu amor Eu já te falei És meu céu És meu lindo Luar É como as estrelas Brilhando O universo Do amor Eu já te falei És meu céu És meu lindo Luar É como as estrelas Brilhando O universo Do amor Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Salve 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 minha gente Uma realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Use sempre máscara E álcool em gel Deixa eu apresentar essa galera aqui na batera Estamos aqui com o N10 A guitarra dele Tais Unis O baixo é Juninho Benz E o nosso DJ Jeff Jeff Diniz Sou Demi Carvalho Curta a gente lá no Instagram Segue a gente lá no Instagram No Facebook E no Youtube Canal Parapai D'Egua Tamo junto viu Vamos lá Vamos de calipso Nosso ritmo para a SMS Chama Chega de perto Tô fico tão longe De mim Venha curtir a levada Que faz certo de ti O sol com muita gente Vai pro coração Bombena vem sem delirar Taixão Tirar o teu batom Curtir desse som Escove a guitarra que me arrega, entendeu? Arrepio, cabelo, casinha Diviriririridão Arrepio, arrepio Diviririridão Arrepio, arrepio Diviririridão Diviriridão Arrepio, arrepio Diviriridão Diviriridão Arrepio, arrepio Escute o som dessa guitarra Fazer tic-tic-tom Tume paletada Escute o som dessa guitarra Tume paletada Chegou de perto, vim, tô longe de mim Vento de elevada que faz sacudir O som dessa guitarra, a gente vai pro coração Bombeira, vem incender, virar paixão Tume paletada, vem curtir esse som Escuta a guitarra que me arruçou no povão Ela arrepiou o cabelo do céu Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Escuta o som dessa guitarra Fazer tic-tic-tom Tume paletada Escuta o som dessa guitarra Tume paletada Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Tá virada E assim vem Desde o dia quando você partiu Na minha vida ficou um grande vazio A dor aumentou ao passar o tempo E eu não consegui te esquecer Meu amor, eu sinto falta de você A madrugada chega e eu sinto frio A saudade, a saudade dá demais Meu amor, eu sinto falta de você A madrugada chega e eu sinto frio A saudade, a saudade dá demais Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Desde o dia quando você partiu Na minha vida ficou um grande vazio A dor aumentou ao passar o tempo E eu não consegui te esquecer Meu amor, meu corpo sente a falta de você A madrugada chega e eu sinto frio A saudade, a saudade dói demais Meu amor De você, a madrugada chega e eu sinto frio A saudade, a saudade dói demais Meu amor A saudade dói demais Meu amor De você, a madrugada chega e eu sinto frio A saudade, a saudade dói demais Oh, 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 oh Pega logo o telefone e vem falar comigo Diz amor, quero ouvir sua voz Essa briga de ciúme não faz mais sentido Desse amor tão carente de nós Só quero dizer apenas I love you Devemos voltar de novo Se dar um prazer e amar pra valer E assim, sei lá, nosso amor E sou apaixonado por você E assim, meu coração se quer saber Olha lá! E pega logo o telefone e vem falar comigo Diz amor, quero ouvir sua voz Essa briga de ciúme não faz sentido Desse amor tão carente de nós Só quero dizer apenas I love you Devemos voltar de novo Se dar um prazer e amar pra valer E assim, sei lá, nosso amor E assim, meu coração se quer saber Tcha-la-la-la, saco-dento Estou apaixonado por você Tcha-la-la-la, saco-dento Seu meu coração se quer saber Seu meu coração se quer saber Eita brega, amor Vamos dar pra vocês agora pra dançar Aquela lambada bem swingada Isso é Demi Carvalho, na pegada do Calypso Uma realização do governo do estado através da Fundação Cultural do Pará Vamos nessa! Vamos bater! Não posso fugir, já me aprisionei Com teu olhar, princesa Confesso, nunca me entreguei assim Ao alguém e gostei Você completa minha vida Me apaixonei, parei se aproximar Só vou, só vou, só vou que eu vou beijar Não posso fugir, já me aprisionei Eu aprendi o teu olhar, princesa Eu aprendi o teu olhar, princesa Eu aprendi o teu olhar, princesa Fazendo amor contigo na beira-mar Quero, 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 quero o teu amor Não imagina, quero te amar Amor, pedindo te amo demais Fazendo amor contigo Opa, caixa Olha o swing Você é Demi Carvalho, menino Vem que vem! E vem dançar Vem dançar Vem fazer Vem curtir, vem remexer Vem dançar Vem fazer Vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar Colado em você Na verdade eu quero estar Colado em você Beijo nos teus braços Te amando Respirando amor contigo na beira-mar Naturalmente Só depende de você Mas se você quiser Eu também quero Vai! E só vai dar E só vai dar E só vai dar E eu e você Vem dançar Oh Oooooooooo Tindam-dam-dam, tindam-dam-dam-dam, tindam-dam-dam-dam-dam-dam-dam E da vez que venha olhar, seu lindo rosto senhorita É impossível não desistar, beijar tua boca bonita Fico ofegante a sonhar com seu carinho e tua atenção Me apaixonei, você tem que acreditar, você é o toque do meu coração Senhorita, senhorita, tua beleza é infinita Senhorita, senhorita, você é mais que tudo em minha vida Senhorita, senhorita, tua beleza é infinita Senhorita, senhorita, você é mais que tudo em minha vida Vem, oh! Tchim-lindão-dão-dão Tchim-lindão-dão-dão Tchim-lindão-dão-dão-dão-dão Tchim-lindão-dão-dão Tchim-lindão-dão-dão Tchim-lindão-dão-dão-dão-dão-dão Chama! Oh! Sede-me, Carvalho! Eles já são o governo do estado através da fundação Tudo Novo Pará Dá um livro na sua casa, vem! Vem! Olhe de trás Eu quero um beijo de amor que passa no corpo Pra lá e pra cá Vem! Que traz a sedução, acende a luz do coração Eu tenho o dom da paixão, o sonho novo que está Amor é puro, sentimento é vida Que traz, que traz, de uma escondida Toda uma verdade viva Que traz, que faz, que agora agita Trazendo pra gente o som que acredita Pedra de vida Traz agora A luz do som que eu quero ver Deixa vibrar Eu faço o som que é pra você dançar A luz do som que eu quero ver Deixa vibrar Eu faço o som Opa! Que é nosso ritmo para esse Ah! O Demi Carvalho Tem que ver, tem que ver E olere, olere, olara, olere, olara, olere, olara, olere, olara, balança! Olere, olara, 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 olera, 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 olera Nossa, eu não sei me ligar Já não fico normal Me dá um clima no ar Me levando a emoção E as minhas imaginação Vai aumentando o calor No corpo e no coração Amar você é bom demais Meu coração bate-papo e pede mais Amar você é bom demais Meu coração bate-papo e pede Um louco é sedução E quem te igual verão Ele amar me dá prazer Um louco é sedução E quem te igual verão Ele amar me dá prazer Amar você é bom demais Meu coração bate-papo e pede mais Meu coração bate-papo e pede mais Um louco é sedução Corre, vem me ver Quente igual verão Vem me amar me dá prazer Um louco é sedução Quente igual verão Vem me amar me dá prazer Subir Subir Eita! Deu pra bailar aí na sua casa, né? Olha, gente Continue usando máscara Álcool em gel Faça vacinação Tome a vacina aí Todas as doses, né? Aqui, graças a Deus, tá todo mundo vacinado Com a realização do governo do estado Através da Fundação Cultural CDM Carvalho Vamos fazer uns bregas, viu? Vamos energizar nossas bandas paraenses Quer ir em bregão, viu? Vamos lá! CDM Carvalho, menino! Não deixe o impulso e precipitar Dizer palavras vazias demais Não vale a pena você se calar Ninguém Ele sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Já a emoção me deixa se levar Não vale a pena você se calar Junto com você vamos viajar A fonte aérea pra Belém do Pará Ninguém Ele sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Vem com esse papo sentimental O som é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Para sempre Só eu e você Você diz que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Pelo menos em mim Pelo menos em mim Se falam de mim Esse amor sem fim De peça Intenta o erro Intenta o erro Em mim Em mim Como eu te amo Como eu te amo amor Como eu te amo amor Você é pedaço em mim Não me deixe assim Eu penso em nós dois Amor é tão ruim De peça Intenta o erro Intenta o erro Intenta o erro Em mim Amor Jamais vou te esquecer Amor Sou louco por você Amor A felicidade Está em você sim Só em você Amor O nosso brega Eu vou tocar O nosso brega Vai tocar Eu sei que você vai curtir A banda sabor a sair Amor de brega E ela tem um sabor diferente Que vai contagiando a gente Prega como esse Eu nunca vi Por aqui Ao som da banda sabor a sair Ao som da banda sabor a sair Ao som da banda sabor a sair Tira, tira Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz que me ama Legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito Toma Toma brega, vai Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Eu gosto é de carinho Gosto de dançar a guerra de... Eu gosto é de um abraço apertado Corpo bem colado Pra sentir teu sabor Eu gosto é de um beijo na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor Bem gostoso Eu gosto, brega, vai Vem na pegada Vem na pegada Se teve carvalho Ao vivo na sua casa Realização do governo Do estado Trabalho da fundação Doutora no Pará Luzes, máscara Álcool em gel E mora vacinar Vem Eu te quero Eternamente Nós não vivo sem você Está cansada De saber Que eu te quero Que eu te quero É tão grande Minha paixão Meu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te amo Que eu te amo Baby, baby Juro Te amo Te amar Hoje até Sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o teu amor Sonho provar Teu sabor É o que mais quero Eu sou Eu sou Sou louco Por você Obrigado, gente Realização do governo Do estado Através da fundação cultural CDM Carvalho Menino Tchau 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 Obrigado.